Seja bem-vindo ao canal Unidos pelo Cruzeiro. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Como já havia sempre falado nos últimos dias da permanência do volante Henrique, o executivo de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, revelou que há jogadores do atual elenco profissional que não tiveram seus contratos repassados para a SAF. E um deles é o volante Henrique Unidos pelo Cruzeiro. Pedro Martins chegou a confirmar que o jogador está entregue à gestão da associação, ou seja, a cargo de Sérgio Santos Rodrigues. Lembrando que a última apuração feita pelo GE, os débitos com o jogador, até meados do ano passado, chegavam a um milhão. Lembrando Unidos pelo Cruzeiro que o volante é um dos que teve redução salarial e faz com que o acerto não seja assim tão simples. Há uma dívida milionária do Cruzeiro com o jogador, em relação ao último contrato. Os débitos são referentes às repactuações salariais e pagamentos em atraso. É, Unidos pelo Cruzeiro, uma coisa nós já sabia que era certa, que a permanência dele para essa temporada, a gente sabia que não era certa. Mas que a sua saída será um pouco mais democrática, a gente já imaginava. Lembrando que Henrique está na terceira passagem pelo Cruzeiro e soma mais de 500 jogos pelo clube. E falando mais de Cruzeiro, o novo camisa 1 chegou com confiança e já deixou o seu recado aí, Unidos pelo Cruzeiro. E ele disse, para mim, é uma honra dar o seguimento ao trabalho que ele fez, dizendo aí do ídolo Fábio. Não venho para substituí-lo. Não venho para substituir a história de ninguém. A história dele é inacreditável, é linda. Venho para escrever minha história, assim como ele não substituiu a história de outros goleiros, como Gomes, Dida, Raul Plasma, Paulo César, Borges, vários goleiros que passaram por aqui. Venho construir minha história com muita humildade, muito trabalho e muita vontade. Que ele possa ajudar o Cruzeiro a voltar à elite do futebol brasileiro, é um bom goleiro com bastante experiência e que também possa escrever a sua história aí no Clube Celeste. Peço o apoio de vocês mais uma vez aqui para estar se inscrevendo no canal, se ainda não for inscrito e para aqueles que já são inscritos que possam estar deixando o like no vídeo.